Fala galera, beleza? Aqui é o Didi do canal Silent Game Deslocadora Agora a gente está fazendo um teste de transmissão via Twitch TV do jogo High Man Legends para Xbox One Gente, eu estou começando, eu tenho alguns vídeos no meu canal já alguns vídeos meus, alguns de outros canais mas agora eu estou com um equipamento um pouco melhor que eu vou começar a comprar um plato de captura bacana Java Media, e aí a gente vai começar a fazer umas gravações bacanas com mais conteúdo para a galera aí que gosta de jogar socialmente brincar, divertir mesmo, porque videogame é diversão, gente Olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que vamos deixar de lado um pouco, vamos deixar de lado completamente esse negócio de fumboy, né? Na verdade, videogame é diversão Seja qual plataforma você tiver Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, Playstation 4 Nintendo Wii, Nintendo Wii U Não importa, PS Vita, 3DS O que importa é você ter um videogame Você tem um videogame, você está se divertindo com ele Entendeu? Então isso que é o mais importante, isso que é o mais bacana Entendeu? Eu trabalho com isso, eu tenho aqui Eu tenho uma lan house, só que em vez de ser de computadores É de consoles mesmo Eu estou aqui no Xbox One, eu tenho aqui do lado um Playstation 4 Na outra ponta ali eu tenho Nintendo Wii U, Playstation 3, Xbox 360 aqui também S-Vita, Nintendo 3DS Quer dizer, eu posso dizer tranquilamente, gente Não é porque eu tenho esses consoles aqui no trabalho Mas é porque eu posso dizer tranquilamente mesmo Eu sempre tive esse pensamento, eu me divirto igualmente com todos eles Sabendo ver as diferenças de cada um Então, claro, a gente respeitando a opinião do colega, né? Da colega sobre o que ele gosta, sobre o que ela gosta Só que vamos se divertir, vamos brincar Porque a gente vê tanta coisa linda e se brujar, entendeu? Quando a gente tem que ter um negócio bacana que é a diversão, entendeu? Que é um momento de lazer Aí o pessoal tem muita gente que prefere ficar discutindo gráfico De efeito aqui, de efeito ali Se perdi, gente Eu respeito a opinião da galera Mas vamos se divertir, vamos brincar Eu amo aqui fazer um videozinho aqui Do Raimel Legends aqui Colocar aqui continuar Nem sei se eu tenho Ah, se eu tenho aqui algum... Não sei, deixa eu ver aqui Vamos lá Então, vamos ver Ok, vamos lá Vamos brincar A Raimel Legends é aquele jogo, né? Que é... Vou botar... Assim como... Vou fazer uma comparação Assim como o Mario É um jogo pra qualquer idade Desde a criancinha até o Marmanjo De o Bobozão Que é divertido É um jogo Pra você jogar assim... Que time mesmo deu Vai meu filho, corre É que é surda Farel Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Nóis mano Vem cá, vem cá 1,2, 1,2, 1,2, 1,2,1,2, 1... Eita, vamos lá Vai, cabum! Opa! Vamos lá, vamos entrar aqui nessa porta da esperança do Silvio Santos. Valeu, mano! Um abraço e um beijão pra você também. Vamos lá! Olha isso! Olha lá, querido! Beleza! Opa, beijão! Mais uma! Sai, mano! Vamos trocar mais aí, pô! Tem gente com alguém do seu tamanho! Vai pra cá então, vamos entrar aqui no castelo de Gris. Ah, esse beijo aí é as aranhas! Tchau! Tchau! Ok, vamos... Mano! Eu vou cair lá também! Levanta! 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 Alamando! O cara é humano, hein! O cara é humano, gente boa! Ah, eu morri! É pênalti! Vamos lá! Vamos lá! Corre! Vamos lá! Corre! 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 Mas isto aqui é rainfallista! Corre! Corre! Perdido! Certei! Tá aqui na portinha do... Rapaz, eu tentei passar desse bicho aqui, não consegui não, olha aí, devem desistir porque o negócio é tenso. Ah não! Falando, não fui muito, não, vamos lá, o negócio é tentar, vamos lá. E aí, vamos lá. É nóis, mano! Tô junto, mano, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O barulho é tenso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau! Rapaz, essa zinha aqui é maluca, hein? Das minhas... Fala, mano! Beleza, bacana! É isso aí, desbloqueamos o que é uma fase, hein? Hum, sanamente difícil... Gente, é isso aí, valeu mesmo por acompanharem essa transmissão. A gente tá fazendo alguns testes ainda, a gente tá começando a preparar um conteúdo novo no canal. É o canal Silent Games Locadora no YouTube. Você também pode achar digitando D55. E também tem o canal Silent Gameplay BL. É um canal que também foi feito inicialmente para a transmissão com vídeos de mínimo 15 minutos ou mais. Porque a gente tava com aquele negócio de direito doutoral no YouTube, cada coisa toda. A gente tinha que ficar sem poder postar vídeos no Silent Gameplay, no Silent Games Locadora, para mais de 15 minutos, né? Então, gente, valeu mesmo. Obrigadão. E até as próximas transmissões. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!